Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é 29 de setembro de 2020. Hoje é terça-feira, dia da nossa aula de arte. Vocês estão bem? Tudo bem com os pais de vocês? Vamos aí para mais uma aula de arte. Lembrando que as tarefas do livro devem ser feitas. Já fizemos até a página 79. Vamos passar outra para casa hoje. Espero que vocês estejam acompanhando aí todo esse material riquíssimo de arte e estejam aprendendo. Então, vamos lá. Esse conteúdo, esse assunto está na página 83, os folguedos. Ok? Página 83, os folguedos. Então, vamos ver o que é isso? Então, vamos começar pelo conceito. Aí, o seu livro diz que os folgueiros populares são manifestações que reúnem diversas modalidades artísticas, como a música, a dança e o teatro. São manifestações autênticas da cultura popular brasileira e, assim como o seu povo, tiveram origem e influências indígenas, portuguesas e africanas. Antes de serem chamadas de folgueiros pelos estudiosos e pesquisadores da cultura popular, essas manifestações receberam diversos nomes, entre eles o de brincadeira. Então, é uma brincadeira. E lembrando que, por trás de tudo, sempre tem uma história, tem um contexto histórico do povo. Então, são manifestações, um conjunto de manifestações artísticas de um povo que reúnem várias modalidades. Então, são representações autênticas, verdadeiras de um povo. Então, todas as festas populares são chamadas de folgueiros. Lembrando que toda região possui, não possui a sua essência própria. Sempre recebem e receberam influências de outros países, de outros povos. Aqui, nesse caso, no nosso Nordeste, nós recebemos influências indígenas, portuguesas e africanas. Então, vamos lá para a nossa ficha virtual, como eu chamo. Então, vamos lá. A folia de reis, também chamada de reisado ou festa de santos, é uma festa popular e tradicional brasileira. Trata-se de uma das festas folgóricas mais emblemáticas do país, tá? A folia de reis, chamada de festa de santos, reis. Uma festa popular, vocês estão vendo aí, tudo muito colorido, muito bonito, né? Uma festa popular, tradicional brasileira. Olha aí, que coisa linda. Participam jovens, adolescentes, crianças aqui, ó. Pessoas mais idosas, a gente sabe que há festas que, danças que só participam homens, danças que só participam mulheres, danças que só participam pessoas mais idosas, danças circulares aos pares e assim por diante. Aqui, todo mundo pode participar. Ó, o grupo de reisado no Ceará, tá? No nosso grande e lindo Nordeste. O reisado possui um caráter cultural e religioso e ocorre no período de 24 de dezembro, quando começa o Natal, a 6 de janeiro. O dia 6 de janeiro é onde se diz que é dia de reis. É onde as pessoas que montam as árvores de Natal devem guardá-las. Tem gente que no dia 27, 28 está guardando. Quem segue a tradição sabe que a árvore de Natal e todos os objetos natalinos, eles devem ser guardados no dia 6 à noite, que é quando acaba todo o período natalino, do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro. É o dia dos reis ou o dia dos três reis magos. Vocês conhecem aquela história, quando Jesus nasceu, que os três reis magos foram levar ouro, incenso e mirra para o menino que vinha salvar o seu povo. Dos inimigos. No Brasil, a festa é celebrada em diversas regiões do país. Então, não é só no nosso Nordeste. Os estados onde essa tradição está mais presente são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Vários estados seguem essa região, essa tradição. História da folia dos reis, dia dos reis magos, que é o dia 6 de janeiro. Todo dia 6 de janeiro. Vamos ver a origem agora? A origem da folia de reis está associada a uma tradição cristã, de origem portuguesa e espanhola, que provavelmente foi trazida para o Brasil no século XIX. A folia de reis é celebrada na religião católica com o intuito de comemorar a visita dos três reis magos, Gaspar, Melchior ou Bechior e Baltazar ao menino Jesus, como eu já falei. A celebração dura 12 dias e vai desde 24 de dezembro, que é a véspera do nascimento de Jesus, até o dia 6 de janeiro, data na qual os seis magos chegam até Belém para encontrar um menino nascido, envolto em panos de uma manjedoura. No momento em que os seis magos avistaram no céu a estrela de Belém, eles foram ao encontro de Jesus e levaram o incenso, ouro e mirra para presenteá-lo. Falei logo no comecinho, né? Então aí, ó, vocês estão vendo, vão ver a figura. Quando Jesus estava na manjedoura. José e Maria, né? A virgem escolhida para ser a mãe de Jesus estava aí na manjedoura, que foi o único local que teve para que Maria tivesse seu filho. E aqui estão os três reis magos que vieram do Oriente para saudar Jesus. Então, representação do nascimento de Jesus Cristo, da estrela de Belém dos três reis magos. Mas aqui está, a Bíblia diz que quando eles apareceram, e a estrela de Belém brilhou, mostrando que realmente esse menino aqui tinha vindo com a missão de salvar o seu povo. Por trás dos presentes levados havia uma simbologia. Que simbologia é essa? Vamos ver, gente? Ouro representava a realeza de Jesus. que seria e foi e é o Filho de Deus. O incenso representava a divindade ou fé. E a mirra representava a imortalidade. Por quê? Porque Jesus, depois de morto, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Dia de Reis. Vamos lá? O Dia de Reis é celebrado no dia 6 de janeiro, pois, segundo a Bíblia, foi nesse dia que os reis magos conheceram Jesus. Esse dia assinala também a data na qual as árvores, os presérfios, os adornos e as decorações natalinas são retiradas pelas famílias que decoram suas casas para as festas de fim de ano. É comum os grupos de folia de reis, também chamados de companhias de reis, visitarem as casas de sua região nesse dia, tocando músicas e dançando para celebrar o nascimento de Jesus e o encontro com os três reis magos. Infelizmente, o nosso grande Brasil, ele não celebra o Natal como deveria ser. O Papai Noel veio para ficar no lugar de Jesus. Então, ao invés de a gente refazer o presépio, então se coloca árvore de Natal e são comes e bebes e presentes e ninguém se lembra do aniversariante que é Jesus. Não estou falando de grande parte da população. Às vezes, desconhece o verdadeiro significado da data. Então, arruma a casa, faz nada contra quem faz isso. Mas, segundo a Bíblia, segundo a própria história, é o nascimento de Jesus. E que aqui, antigamente, eles faziam isso. visitavam as casas, tocando músicas, falando de Jesus e dançando para celebrar o nascimento. Hoje, as pessoas celebram o Papai Noel dos Estados Unidos e isso é muito triste. Em troca, os moradores das casas visitadas oferecem comidas e prendas. Um grupo de folia de reis é formado por um mestre ou embaixador. Um contra-mestre, os três ex-magos, os palhaços, os alfeires e os foliões. Além disso, durante a folia de reis, é possível assistir aos desfiles dos grupos dedicados aos festejos pelas ruas. Os integrantes dos grupos usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas com diversos instrumentos, como, por exemplo, violas, reco-reco, tambores, acordeões, sanfonas, bandeiras e gatas, daibas. Olha aí, ó. Todo grupo tem sua própria bandeira ou estandarte. A gente vê isso muito no alto da seia, ó, lembra, né? Agora que eles não vão mais nas casas, mas existe aí. As cores são azul e amarelo, geralmente por homens. E eles colocam isso aqui, ó, pra mostrar, né? Dia dos Reis. Folia de Reis. Muitos grupos de reisado fazem apresentações teatrais recitando versos. Após o desfile, uma missa temática costuma ser celebrada. Vale ressaltar que, em alguns locais, os grupos de folia de reis são chamados de ternos de reis. Durante o dia, diversas barracas com comidas e bebidas, jogos e lembranças enchem as cidades que festejam essa tradição. As comemorações são realizadas de acordo com as tradições e particularidades de cada região do país, ou seja, comidas típicas, músicas, brincadeiras e danças variam consoante o local onde ocorre o festejo. No vídeo abaixo, você pode conferir uma intervenção teatral sobre a folia de reis realizada no espaço de conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado. A folia de reis é uma das manifestações tradicionais da cultura popular brasileira em que a gente encontra registro boa parte do país, se não em todo o território nacional. Às vezes, ela vai mudar um pouco de denominação, por vezes, essa relação com o reisado. Mas a folia de reis, basicamente, de maneira bem sintética, é um grupo de, normalmente, homens, que se reúne no período entre o Natal e o Dia de Reis, 25 de dezembro e 6 de janeiro. Eles se reúnem com seus instrumentos musicais, seus cantos, suas histórias e, por vezes, com as suas máscaras e saem de casa em casa reproduzindo a viagem dos reis magos ao encontro do menino deus. A história que eu vou contar agora é um ponto indiferente. Comecei a pesquisar as folias pelo que tinha de semelhança com o teatro. Por mais que estejam ali utilizando um dos poliões, estejam com a máscara de um dos reis magos, por exemplo, ele não se esquece que ele é polião. Ele, ao mesmo tempo, mantém as duas figuras presentes. Ele mantém a figura, a pessoa do polião, e mantém o personagem ali brincando. No marco ou no teatro, quando a gente trabalha a máscara no teatro, alguma coisa, o grande barato é justamente como é que você se transformou completamente em outra coisa e você assume somente a lógica daquele personagem que você está atuando. No caso da Bia, não. Por vezes a pessoa está de rei mago, alguém chega e vem conversar com ela sobre uma coisa cotidiana e ela conversa e brinca com aquilo. O trabalho do teatro, a máscara está usada no palco, normalmente de maneira, assim, o público está na plateia, o palco tem uma relação de distância. Ali, a máscara está jogando o tempo inteiro com as pessoas. Você está numa sala da casa das pessoas, em que as máscaras entram, no terreiro. Então, essa relação não tem como ignorar. O polião está amascarado, que é uma brincadeira. E aí, é no meio dessa brincadeira, entre visão e realidade ali, que a máscara vai acontecendo. Em relação ao espaço aberto para o teatro, é anterior ao teatro de casa fechada. Então, acho que essas manifestações chamam a gente a atenção para essa origem primeira do teatro, que é esse jogo, essa brincadeira, em comunidade entre as pessoas. E aí, é o que a maiscara está jogando o tempo inteiro com as pessoas. Vamos ver agora músicas e versos de folia de reis. Os versos, geralmente, serpentes, vocês sabem, né, que são os serpentistas que reproduzem ali na hora. E as músicas da festa da folia de reis possuem significado religioso. Conheça algumas músicas folclóricas cantadas na apresentação de folia de reis. Então, não vamos ler tudo, apenas algumas. Porta aberta, luz acesa, sinal de muita alegria. Entra eu, entra meu terno em toda a companhia. Graças a Deus já vimos sua casa iluminar. Já que nos abriram a porta, falta nos fazer passar. Este é o primeiro verso que nesta casa eu canto. Em nome de Deus começo, Padre, Filho, Espírito Santo. Esses três reis, por serem santos, que saíram a caminhar, procurando Jesus Cristo, nessa casa vieram achar. Música número dois. Vamos voltar agora para o nosso livro, né, onde a gente começou a atividade. A tarefa de casa vai ser na página 82. Vamos continuar fazendo a leitura na página 83. Então, já vimos aí, sobre conceitos folgueiros, já fizemos a leitura no começo. E vamos para o segundo parágrafo. São exemplos dessas manifestações do maracatu, umba meu boi, o reisado, o pastorio, o cavalo marinho e tantos outros, assim como os brinquedos e as brincadeiras. As manifestações variam de nome de acordo com a região. Suas apresentações ocorrem geralmente na rua, e pertencem originalmente a uma determinada época do ano, como Natal, Carnaval ou festas juninas, muito embora possam acontecer qualquer uma delas. Então, folgueiro igual a manifestação artística. Interam folgueiro popular aos chamados brincantes, que são personagens que dão vida a essas manifestações. A figura do brincante tem importância fundamental no folgueiro, pois se trata dos personagens que confundem as apresentações, sendo os grandes interlocutores entre a brincadeira e o público. Podemos citar o Matheus do Bumba, meu boi, o capitão do cavalo marinho, o velho do pastorio e muitos outros personagens que representam a cultura popular brasileira com suas brincadeiras cheias de alegria. Então, tem aqui uma leitura complementar que eu vou fazer para vocês, que eu vou ler para vocês, porque ao mesmo tempo que se comemora, ao mesmo tempo que temos uma comemoração artística, os folgueiros, nós temos a brincadeira. É importante perguntar o que acontece quando as crianças, quando vocês estão brincando. para alguém que vê de fora, apenas diversão. Mas é importante falar o que está acontecendo com as crianças. Assimilação e apropriação da realidade, realidade humana, construção de hipóteses, problemas, soluções de problemas, elaborações de soluções desses problemas enquanto as crianças brincam. É brincando que a criança, desde cedo, comece a descobrir quem ela é. Então, o quanto é importante que a criança brinque. É por meio da brincadeira que ela explora seus sentidos, começa a dominar a coordenação motora e adquirir a linguagem. Então, uma criança que não brinca, ela com certeza vai ter problemas suficientes. É importante destacar que normalmente precisa-se de bem pouco para brincar. Não necessariamente que a pessoa compre muitos brinquedos caros. Então, e para uma criança também não há receita de brincadeira. Qualquer coisa serve como brinquedo. E as brincadeiras longas ou curtas, elas devem ser proporcionadas. O importante é que a criança brinque, seja espontânea nas suas brincadeiras. Então, aí vem as cantigas de roda, que vai ensinar a criança a se relacionar com as outras, pegando nas uma, pegando na mão da outra, dar as mãos e cantar as músicas, como eu falei. Tem características próprias, cantar. Aí já vem a linguagem, o ritmo, a dança, movimentar o corpo, com diferentes temas, trabalhando os assuntos das músicas. Então, é muito importante que a família envolva a criança na brincadeira. É importante que as crianças brinquem. E na página 20, 85, só para vocês darem uma olhada, tem aí, aliás, na página 84, tem aí como brincar. É o bom barqueiro. Duas crianças formam uma espécie de ponte com os braços e os outros vão passando por debaixo em fila, cantando a música abaixo. Então, vocês que estão aí em quarentena, como eu também, se você quiser, não tem o que fazer, como brincar, tem aí uma brincadeira bem interessante. Então, quando decidirem, as duas crianças que fizeram a ponte abaixam os braços e prendem uma da fila. A brincadeira termina quando não restarem mais crianças para serem presas. A música é Passa, Passa com o Barqueiro, deixa-nos passar. Eu tenho muito filho para criar. Não posso mais esperar. Passa, passa pela última, ficará. Se não for a de frente, a de ser, a de trás. Eu lembro que tinha a música Passarás, muito parecida com essa. Depois de a estátua, todos pulam enquanto cantam os versos abaixo. Quando alguém disser estátua, todos devem ficar parados, isto é, congelados. Quem se mexer sai da brincadeira. Então, música, pula, 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 pula sem parar. E numa bela estátua, eu vou me transformar em estátua. Então, todo mundo para e fica ali por um bom tempo. Quem se mexer sai da brincadeira. E a gente tem aí a internet para que a gente veja quantas brincadeiras a gente pode fazer com o próprio corpo. Não precisa ter, às vezes, praticamente nada. Com o próprio corpo, o pai e a mãe brincam, a família brinca e se divertem aí. Há um desenvolvimento intelectual e cognitivo para a criança, muito importante. Então, gente, é isso. Vimos os foguedes. Hoje, espero que vocês tenham gostado. Página 29, vocês vão interpretar. É toda pessoal. Página 82. Então, tem aí a letra B. Aliás, página 81, né? Para você começar a letra A. Que brincadeiras ou brinquedos você poderia destacar na música? Então, você lê aí, ó. Bola de Meia, Bola de Gude. É uma música de... Um trecho da música de Milton Nascimento, de Fernando Branco. E depois você vai interpretar essas frases aí. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Há um passado no meu presente. Você vai escrever coisas sobre isso. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Todas as respostas pessoais. Tá? A 81 não é pessoal. Quinto. As palavras amizade, respeito, caráter, amor, nas brincadeiras de um modo geral, promovem a incorporação desses conceitos. Mas também é pessoal. E a sexta questão e a última. Faça uma pesquisa sobre brincadeiras e os brinquedos que você conhece e escreva as regras de uma brincadeira que você destacou. Você pode colocar aí na primeira linha as brincadeiras que você conhece. Pode colocar apenas três. E depois você vai resumir aí embaixo, nas três linhas, como é que é feita essa brincadeira. Tá? Tem a brincadeira do anel. Tem essa daí de passarais. Que a gente chama de passarais. Da página 84. Tem a da estátua. E outros que você conhecer. Você pode colocar aí, bem resumido. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Façam mais atividades. Tá? Por favor. A aula passada foi pra que você visse um vídeo no YouTube sobre o Pato Fu. Como é que eles fizeram a música através de brinquedos. E eu espero que vocês tenham visto. Né? Porque é muito legal. Então, um grande abraço pra todo mundo. Fiquem na paz. Que essa semana seja uma semana abençoada. Uma semana ótima pra todo mundo. E assim terminamos a nossa aula. E assim terminamos a nossa aula.